Música Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo com o canal Tá com dois de hoje que eu não coloco vídeo E Hoje eu vou colocar Então gente, o almoço de hoje Peixe frito Olha só Arroz branco E feijão branco Suco de maracujá, viu gente? Acompanhar o almoço Deixa eu colocar aqui a câmera pra ver mais o meu rosto E pimenta Limão Então é isso meu povo, que Deus é de dar um bom almoço pra nós Em nome de Jesus, amém E um bom apetite aí pra cada um Esse peixe é o tabaqui, viu gente? Não sei se vende na região de vocês Eu acredito que mais pela parte do Nordeste Dá aqui uma mexida Pretei o peixe, ó Tá bem sequinho Colocar aqui o limão Até porque não pode faltar, né gente? Limão sem o peixe preto Não pode faltar mesmo Colocar um pouquinho Que dá a famosa farinha de cuba Que aí tem muito lugar que chama farinha d'água Mas só Farinha de cuba, gente, só existe aqui na parte do Nordeste, viu? Essa farinha aqui é grossa Na parte do Sul, Sudeste, não existe O pessoal põe mais aquela que é fininha Vou mexer aqui no arroz com feijão Farinha Pra quem gosta de peixe frito, viu gente? Deixem nos comentários Quem quiser que eu traga mais tipo de conteúdo Posso trazer pra vocês Tá bem sequinho, viu gente? Tá bem fritinho Não dá pra ver isso doado de calando Tá bem fritinho Ó gente, ó A cabeça do peixe É que eu gosto da cabeça do peixe Não jogo fora Aqui tem gente que joga, eu não jogo E meu marido, ele não gosta da cabeça do peixe Eu gosto aqui só eu Então eu sempre deixo Tem gente que compra e joga fora, né? E só aproveita Depois que tira a cabeça Só aproveita da parte pra lá Que não tem a cabeça Ah, limão Tira aqui a semente Caiu em cima Pimenta Pimenta Tira aqui a pimenta Que eu joguei aqui um pouco E não espalhei a pimenta Tira aqui tira a pimenta Tira aqui e até a cabeça Tira aqui a pimenta Vou tomar um pouquinho de farinha Esse peixe aqui, gente, você pode comer com baião de 2, farinha Vinagrete principal É que hoje eu fiz mesmo feijão separado e arroz branco Desmontando ela aqui devagarzinho Vá, vim, vim 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 Vamos lá. 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 Graças a Deus. Amém. Gente, o suco. Esquecido. Beijo. Beijo.